O time do Lyon está vendendo seus jogadores e o Luke Shaw foi vendido para o Braga. Será que eles estão juntando dinheiro para trazerem novamente o AZ Júnior? Nosso paredão segue nas melhorias de paredão, goleiro no mano a mano e reflexo em dia. Seguimos aguardando a suposta proposta que apareceu no último episódio como rumor e que pode se concretizar. O moleque até o momento recebe 110 mil euros por semana, talvez seja esse o grande motivo que seja difícil de receber propostas. Ele está valendo 235 milhões e meio de euros, algo em torno de 1 bilhão de reais. A barba dele está crescendo cada vez mais, está na hora de dar uma aparada nela. Vamos deixar só essa barbinha aqui de leve, bem marota mesmo e o cabelo a gente continua com o mesmo. Só pela primeira vez não vamos usar mangas cumpridas, estamos aqui no verão no futebol europeu e ele vai ficar dessa forma. E olha só, a gente pode utilizar as calças de goleiro, algo que a gente nunca utilizou, mas que eu acho que no momento como estamos no verão não fica... É, se bem que pode machucar as pernas dele, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar mangas curtas, a gente vai continuar com elas cumpridas e também usar pela primeira vez essa calça. Dessa vez eu vou usar uma manga comprida ou de repente uma camisa por dentro, como a gente estava. Eu acho, cara, vamos usar essa aí, né? Só comprida mesmo, olha o estilo dele pela primeira vez com calças. Vamos trocar essa chuteira também, né? Que a gente já está há um bom tempo com ela. Vamos ver uma que combine. Essa da Adidas ficou muito maneira, então vamos trocar agora só o par de luvas. Para combinar, né, bora usar também o par de luvas da Adidas e se liga como ele ficou para a temporada. Enquanto aguardamos a eventual e suposta proposta para a gente sair do Swindon Town, vamos começar a segunda divisão inglesa com esses 24 clubes, um mais difícil que o outro, diferente das últimas divisões. E vai ser debaixo de chuva, rapaziada. Bora encarar o time do Brighton na estreia. Detona, esmurra, esmaga esse botão do like. E se você está curtindo a série, se você sonha com o Ozzy Jr. jogando a Premier League e que seja, de repente, em um grande clube ou até mesmo no Swindon Town. Bora de nota 7. E se inscreve no canal se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia. E lá vem o Brighton no primeiro ataque, o Ozzy Jr. está ligado, vamos, vamos, protege moleque. Ele tentou de cavadinha, foi por cima. Essa calça vai dar para pular na moral agora, né, a gente já segura uma boa bola ali. Contra-ataque do Brighton, o Swindon Town está sentindo jogar essa segunda divisão. O time até agora não ataca e ele vai sair na massa na cara do Ozzy Jr. Não deu para sair porque se eu chegasse, ele ia tocar para o companheiro que estava livre do lado. Para complicar, tem pênalti para eles. Ele olhou naquele canto, a gente pula nele. Só que foi uma cacetada indefensável. 2x0 o Brighton. Parece replay, mas não é. O Martial está preparado ali, vai bater no meio. Nossa, mano, soltou outra cacetada no canto. Virou goleada. Início horroroso. Diminuímos com o Adeloê, mas a gente perde na estreia e não deu para fazer muita coisa. Vamos tentar ser rebelde nessa temporada. Tudo que tiver de pergunta, a gente vai rebater dando coice, irmão. Vou fazer um investimento pesadíssimo aí. Uma propriedade comercial da última vez que fizemos. A gente perdeu 500 mil, né? Vamos tentar recuperar então. Investimos 2 milhões e 500 para tentar muito mais que isso. E ainda sobrou 1 milhão e 500. Então vamos pegar e investir também em outras coisas, já que o nosso dinheiro está parado. Também uma propriedade residencial pode ser uma boa. Sobrou 500 e a gente está investindo. Vamos gastar mais 500 aqui, véi. Nessa, invista em um jogo de videogame. Vamos fazer o novo jogo de futebol que não seja FIFA e nem eFootball ou PES. A gente tentou criar da última vez. O jogo não ficou maneiro. Deem sugestões de nome para esse novo jogo de futebol. Senhoras e senhores, segundo jogo da segunda divisão. A EFL Championship. E é o Crystal Palace que começa no ataque cavadinho, apai. Hoje não, segura goleiro. Jogos mais decisivos a gente vai jogar completo, assim como foi em todas as temporadas. Aqui tem bola do Crystal Palace. Estamos ligados, hein? O que está pegando é que o nosso time só toma pressão e até agora nada de gol nessa temporada. Chegamos a encostar o dedinho nela, mas foi lá na bochecha da rede. 1x0 Crystal Palace. A notícia boa é que a gente conseguiu o empate. Defendemos essa queima-roupa. Agora tem pênalti. Bora pegar o primeiro da temporada. Ele não olhou em nenhum canto. A gente pula. Grande defesa. Espetacular. O Z Júnior. Vai ter levantamento nessa área. Vem no primeiro pau. O Z. O Z Júnior. E pegamos tudo que deu, mano. E conseguimos. Conseguimos o gol aos 87 minutos. Vencemos o Crystal Palace. Esse pode ser o início de uma grande arrancada. Temos estreia na Carabao Cup. Bora controlar o time todo. O time do Akrington vai tomar. Agora é um contra-ataque. Vamos caprichar essa. Aí está o Shade. Tem marcação ali. Ele esperou a passagem do Gladwin. Para a linha de fundo. Olhou para o meio. Cavou na área. Vai entrar. Não entra. A sobra. Tentamos. E não pegamos. Chegou no mano a mano, hein? Nossa Senhora. Saímos errado. Vamos lá. O Z Júnior. Vai, vai, vai. De cobertura. Golaço. Saímos errado com o Z Júnior. 1x0 para o Akrington. Será que vai ter zebra? Eles seguem na pressão. A gente marcou muito mal ali no gol que tomamos. Tem mais um cruzamento perigoso. Dominou. Vai achar espaço. O Z Júnior com o pé. Sente o drama que o contra. Até que agora é nosso. Vamos caprichar, irmão. Vai de pé em pé. Cadê o Adeloe? O Murphy está pedindo. Bola errada. O Shade. Está acabando. Chegamos. Bola cruzada para o Murphy. Gol. Doce o Windontal. Empatamos o jogo no finalzinho. E vamos para os Pernouts. Agora é controlar o Oz Júnior. Quem começa é o Murphy. A gente bate também, né? A gente controla os batedores e o nosso goleirão. Murphy. Batemos bem demais. Um a zero. Quem vai é o camisa oito. Vamos pegar o Oz Júnior. Pula. Pula, garoto. Defendemos. Aí vem cacetado. Bola na tranquilidade. Bola colocada. Com cacetada na bochecha da rede. Estamos batendo muito bem. Estamos pegando, hein? Oz Júnior. Pegamos de novo. Agora, mano, para abrir 3 a 0. Preparou o Shade. Está lá dentro. Swindon está o perfeito. Valeu demais o treinamento que a gente fez com o Oz Júnior. Batendo o pênalti também no início, no final do último episódio, né? A gente pegou as manhas nas cobranças. E agora não deu para defender. 3 a 1. Mas a situação é a seguinte. Se a gente fizer agora com o Gladwin, estaremos classificados. E nem tem mais o quarto pênalti para eles. Vamos caprichar, então. Gladwin. Camisa 7. Capitão. Bola na bochecha da rede. Fim de papo. Conseguimos o empate. E batemos eles na disputa de pênalti. Vamos pegar agora um velho conhecido da terceira divisão. Subimos mesmo, perdendo por 1 a 0 para eles. É o time do Rotterdam United. Segundo tempo já está aí. A gente está vencendo por 1 a 0. Bola no canto. Pegou no pé do nosso zagueirão ali. O camisa 5. Mas ele não conseguiu tirar. Bola indefensável para o Oz Júnior. O time do Rotterdam é muito bom nessas bolas aéreas. Eles estão tentando a virada novamente com um tipo de cabeçada. Dessa vez segura. E acaba o jogo. A gente não consegue o segundo gol. A segunda divisão é difícil. Mas pelo menos conseguimos um ponto fora de casa aí contra o Rotterdam. Já temos 300 mil novamente. Vamos investir em uma rede de restaurantes. Temos 4 investimentos em andamento. Um deles vale uma fortuna se a gente se der bem. Como eu disse para vocês, a gente está focando demais em rebelde nessa temporada. Já conseguimos superar a alma do time, né? Está 19% a 18%. E seguimos focando no treinamento de chutes, né? Pênaltis e cobranças de falta para um dia ele ser um Rogério Senna e da vida. E já que goleiro também a gente atingiu o máximo. Tem bola rolando agora contra o Sheffield United. 1x0 Swindon Town. Essa temporada é a temporada dos pênaltis. Dessa vez ele olhou para um lado e bateu no outro. Estilo Ronaldinho Gaúcho. E acaba o jogo, né, cara? A gente consegue o empate. A gente tomou o gol do empate. Não conseguimos fazer o segundo. É mais uma partida que a gente não vence. Pelo menos somamos um ponto. Já já vamos conferir a tabela. Mais um jogo da segundônia contra o Bristol City. Realmente a temporada dos pênaltis, hein? Vem mais uma ali. Dá, cara. A gente acertou o canto, mas a bola foi muito forte. E não é replay. É mais um pênalti para o Bristol City. Para, velho. Mano do céu. 2x0. Swindon Town voltou para o jogo. Está 2x1. A Z Júnior salva no rebote. Vai, meu goleiro. Penteou ela e saiu com sangue gelado. Bristol City chegando. Chegando quente. Vai jogado ali para o meio. Preparou. Bateu no canto. Só acompanha. E termina o jogo. Não perdemos de novo. Conseguimos buscar o empate. O Shade fez o primeiro e ficou 2x2. Essa quantidade de gols que estamos tomando aí na segunda divisão está nos prejudicando. Pela primeira vez ele virou reserva do time. Mas a gente tem uma sessão de treinamentos aqui e voltamos a ser titular por um pouquinho. E a classificação estamos em 17º. Apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. No atual momento, bem longe pelo menos dos playoffs. Os dois primeiros sobem. Tem o playoff do terceiro ao sexto para conseguir a última vaga à Premier League. Mais uma fase eliminatória da Carabao Cup e novamente controlando o time todo nela. O Ash Brownish tem a primeira cobrança de falta ali. Vão levantar na área. Tira a minha zaga. Burra. Swindon Town no contra-ataque. Bola com o De Vries. Tem aparecendo ali o Shade, mas vamos trabalhar. É no Aguiar. Já olhou na ponta o Hutton. Quem passa junto, cara. Todo mundo está marcado. Trabalha de novo no meio. Tem enfiada de bola. Tentativa dela. Aguiar busca a linha de fundo. Tocou para o Adeloyer. Explode no peito do goleiro. O velocista Morp recebe o lançamento em velocidade. É o último homem. O goleiro sai. Ele prepara de cavadinha. Defendeu o goleiro. A gente queria fazer um golaço. Acabou perdendo a chance aqui. O Ash Brownish. O Z Júnior duas vezes. Termina o jogo. Mais uma disputa de pênaltis. A gente brincou naquela bola cara a cara com o Murphy. E não fizemos o gol da vitória. E parece que isso só explica que realmente é o episódio da temporada dos pênaltis. Quem começa é o Murphy. O cara da responsa. Mete na gaveta. 1x0. É tua, moleque. Bora, OZ Júnior. Deslocou a gente na moral. 1x1. Tudo igual. Tem o Darcy agora. Prepara o camisa. 10. Vem. Cacetada. O goleiro defende, velho. Ele conseguiu. Aí o OZ Júnior. Pulamos antes, velho. O Ash Brownish na frente. Tem bola ali. Capricha. Capricha de Vries. Preparou. Bateu. Tranquilo no meio do gol. Para empatar. Porém, temos uma a menos. Temos que pegar essa agora. Eita, velho. A gente não consegue acertar o alvo. Shade. Tem que fazer, Shade. Prepara o canhão. Vem turbo no ângulo. Shade. Está empatado de novo. Pega agora, OZ Júnior. OZ Júnior. Defendemos. Empatamos. E temos agora a bola para passar na frente no último pênalti. Vai aguiar. Cobrança perfeita. Só depende desse cara aí. OZ Júnior. Se defender, o Ash Brownish está eliminado. O Swindon Tal avança para a próxima fase. E agora, e agora, e agora. Vem, na moral, dei muito mole, velho. Eu ameacei para o canto antes. Aí deixei o canto, o outro canto para o cara bater. Vamos lá. E andou. Boa. Boa, mano. Fizemos. Mais uma vez nas mãos do OZ Júnior. Pega meu goleiro. Pega meu goleiro. Quero ver todo mundo ali cruzando os dedos. Vai que é tua, OZ Júnior. Nossa, mano. Os caras deslocam toda hora, velho. Adeloyer. Cobrança dele. Vamos bater naquele canto de novo. Nossa. Pegou o goleiro. Pegou, velho. Agora a chance de classificação é do Ash Brownish. Na cobrança o Soares. É zagueiro. É zagueiro. É zagueiro. É zagueiro. O OZ Júnior pegou. E a gente que vai bater, mano. A gente que vai bater. Olha que incrível. Não sou eu quem escolho quem bate. O OZ Júnior faz o primeiro gol da vida dele. E numa disputa de pênaltis. Subiu um notão para 7,5. Ele fez e se pegar agora se consagra literalmente. Pegou. Pegou, pegou. O OZ Júnior do inferno aos céus. Ele classifica o Swindontel fazendo o gol e defendendo na sequência. Simplesmente espetacular. E é para valer que... Para mostrar que sim, mano. Vale a pena treinar a pênaltis. Como a gente vem treinando sempre para evoluir o overall. E ele teve a chance de ser o sétimo a cobrar. A gente teve sorte. E ele ainda foi eleito o craque do jogo, mano. Levou o troféuzinho para casa e tudo mais. E vamos pegar agora o time do Preston para tentar subir na tabela da segunda divisão. Ah, velho. Tu está de sacanagem aí. Brinca não. É pênalti para eles. Cobrança ali. A gente está dando mole. Eu estou muito ansioso. Eu estou ameaçando pular um pouquinho antes do cara dar uma batida. Aí ele já toca no canto oposto. Se o Indontal consegue um empate, mas tem bola na área. A defesa corta. E acaba o jogo. Conseguimos dois gols. Aguiar e Sheide. 3 a 1. A gente volta a vencer na segundona. Vamos ter que treinar bastante, velho. A gente está dando muito azar nessas cobranças de pênalti. Faltam 10 horas para o fim. O Thiago Almada, o argentino. 66 milhões. É o cara mais caro até o momento dessa janela. Para quem lembra, quem é raiz aí no canal. Thiago Almada era o nosso artilheiro lá no FIFA 16, cara. No FIFA Friends com o Thiago Almada. Ele era jovem demais e era o artilheiro do nosso time da portuguesa. Estamos aí como titulares, aliás. Mas a gente vai jogar com a seleção. Por isso que ele está com a barra tão alta ali. Vamos aguardar essas 10 horas aí para o próximo episódio. Que eu estou sentindo que vai ter oferta, nego. Estou sentindo. Quem sabe? A gente segue evoluindo muito. E a classificação está como? SwindonTall já pulou para a nona colocação. Nesse momento há 3 posições aí do G6 que dá o acesso aos playoffs. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.